Nunca se combateu tanto a corrupção no Brasil. Nunca tantas pessoas foram investigadas e julgadas. Nunca o Judiciário e a Polícia Federal foram tão independentes. Tudo isso é uma conquista da democracia, dos 11 anos de governos do PT. Porque antes, quando eles governaram, sabe o que acontecia com as denúncias? Morriam, esquecidas na gaveta. O que você prefere, avançar no combate à corrupção ou voltar ao passado? Obrigado.